Mano, por que minha tela... A minha tela tá muito... Ah, agora a minha tela tá... Não, não mostrei não. Eu sou o Mega Cocô, mano. Mega Cocô. Bora. Muta, bora. Muta. Mutei, mutei, mutei. Eu não conheço esse mapa. Eu não... Realmente eu não conheço. Porque quase nunca alguém coloca esse mapa aqui. Por causa que você quer esse mapa de raiz. Eita porra. Eu vi um corpo. Eu vi um corpo. Onde tava, Tiaguinho? Onde que tava? Tava junto com o Tiaguinho. Tava eu e o Tiaguinho. Eu e o Tiaguinho entramos junto na sala. Por que você não reportou então, Inha? Você falou que tava com o Tiaguinho na sala. Por que você não reportou então, Inha? Não, nós entramos ao mesmo tempo. Como? Quem tava com o Tiaguinho era eu? Ô Inha, você tava fazendo que task? Ô Inha. Ô Inha. Ô Inha. Não, eu acho que é o Inha, mano. Porque quem tava com o Tiaguinho era eu. Ô Tiaguinho, fala aí quem tava com você, Tiaguinho. É. Vou Inha, vou Inha. Mano, eu vou esquipar porque eu não tenho muita prova. Vou ver, vou ver. Avisa? Não era. Não era. Eita. Quem viu, quem viu? Onde, onde? Alô, onde? Eu não vi. Nossa, já mataram um monte de gente. Não, onde que acharam o corpo? Onde que acharam o corpo? Onde que acharam o corpo? Pera aí. Deixa eu explicar aqui. Quem reportou? Ah, foi o Tiago. Eu tinha que me explicar. Eu achei o... Eu reportei qual mesmo? Vou tentar. Você reportou o Matheus Caipira, não foi? Quem você reportou? O vermelho. Foi o Tiago que você reportou. Onde é que tava o Tiago? Onde que tava o Tiago? Na Elétrica. Quem tava contigo? Eu não suspeito de ninguém. Eu não lembro. Eu tava com duas pessoas. Era eu e o Danine. Ah, era nós três então? Era. Então vamos apertar o botão e tirar o mim. Sobrou o Pudinzinho e o Tiaguinho. Então é um dos dois, mano. Tá. Vamos tirar o Danine. Oxi. Por quê? Quem apertou? Mano, aí tem que tirar um, senão o impostor ganha, doido. Mano, eu voto no Tiaguinho então porque ele reportou duas vezes e não sabe quem foi. Ih, vou reportar, vou votar no Tiaguinho então. Porque tava aí o Crazy e o Danine, mano. Só pode ser o Tiaguinho ou o Pudinzinho, velho. Concordo. O Tiaguinho é o que mais fez coisa aqui. Só que eu tô vendo lá. Ó, mano, se não for tem que ser a Mãe Nielsa, velho. A Mãe Nielsa apareceu. Eu acho que é o Pudin, mano. Eu acho que é o Pudin, mano. Apareceu a DM lá. É perto da Elétrica. Eu acho que é o Pudin esse aqui. Valeu, cara. Valeu, cara. Chora! 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 Não pego muito. Beleza, sou ino, galera. Sou inútil aqui do jogo. Galera, agora todo mundo se muta porque é... Já sabemos que é o Freed. Mano, o impostor ainda não matou ninguém. Ah, matou. Só porque eu balei. Quem? Onde tava? Não vi, mano. Eu tava bem longe. Eu tava indo lá pra... Oxi, o Freed não é o melhor jogador BR? O Freed não é o melhor jogador BR? Melhor jogador BR? Caralho! Caralho! O impostor morreu. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ele é foda. Ele conseguiu rebotar mesmo o moto. Ele conseguiu rebotar o moto. Ele conseguiu rebotar o moto. Ele rebotou o morto é osso, mano. Como faz esse bicho? Tá, mano. Eu acho que é o Pudim, mano. Porque o Pudim tá dando muito junto. Aí, juntou mais um pra mim. Ele saiu fora, tá ligado? É tendência de quem quer matar, mano. Eu acho que é o Pudim, mano. Não, mano. Ele tava muito perto de mim, tá ligado? Aí, ó. Ele de novo aqui. Olha onde tava o corpo. Mano, o Marrom passou e não reportou. Tava nas comunicações. O Marrom passou e não reportou. Eu sou o Marrom e eu não vi. Eu sou o Marrom e eu não vi. Só isso. Porque eu não entrei lá dentro. Você é cego. Tava... Tá bom, mas eu não vi, mano. Lá vem a briga, lá vem a briga. Não, pô. Pode votar. Não, literalmente, eu não vi que tinha corpo ali. Não, não. É você. Tá bom, pô. Vou votar. Eu não vi. Burris cego. Que aposta quanto? Que é o Pudimzinho ou o Vermelho? Amém. O Dani tá ali. Tiago ali. Eu acho que é o Pudimzinho ou o Vermelho? Não sei. Obrigado. Vermelho. Obrigado. Meu fone, muito, muito. Não. Sabia, sou hino. Bora, bora que eu tô de hino, galera. Bora que eu tô de hino. Se o Caipira me matar, ele é juvenil. Tá, se me matasse, seria Juju da parte dele. Ah, não vou zoar. Nossa, mano. Você não sabe o que eu vi, mano. Eu não vi nada, seus trouxos. Eu tava fazendo teste. Tá, eu não vi. Quem reportou? O Fred tava fazendo scan, né? Ele tava fazendo scan. Ele tava fazendo scan. Que tem que pegar a descontamination. Eu esqueci o nome dela. Descontamination. Mano, eu vou esquipar porque eu não tô ligado quem foi. Mas, ó. Mas, ó, galera. Ele não tá no jogo, mas nem tá na cal. É a sala de descontamination. Descontamination, rapaziada. Poucas me defendeu quando eu era impostor. Então, ele pode tá defendendo o Fred porque os dois são impostores. Ah, ele tá querendo que eu fico no lugar dele, ó. Sai fora. Vou puxar a conversa aqui, galera. Vou puxar a conversa aqui. Ó. Quando eu era impostor e me acusaram, o Poucas me defendeu. E dessa vez ele defendeu o Fred da mesma forma que me defendeu. E o Fred usou as mesmas palavras que o Poucas usou, só que com outro sentido. Sendo controverso. Mas, ó, Cris, pensa comigo. Eu vi o Fred fazendo scan, mano. Todo mundo viu o Fred fazendo scan. Todo mundo. Então, mano. Tô tentando louco, mano. O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? O Fred... Hein? Presta atenção no que eu falei. Deixa ele falar, deixa ele falar. Porque, ó... Pra que que você tá querendo, o Fred? Me acusar? Não, não. Não é que eu tô querendo te acusar. Mas você não tinha falado nada. Porque você só foi falar depois que o Poucas falou que viu você. Sendo que você falou que não tinha visto nada. Mano, se... Mano, eu vi... Então... Mano, eu... Eu... Eu vou de Poucas, mano. Eu vou de Poucas. O Chris tá acusando quem? Eu vou de Poucas. Não, o Cris. Não, o Cris. Se 2 mais 2 é 4 e 5 vezes 5 é 5. Tá, quem é o Poucas aqui? Eu acho que é você, velho. Acho que é você. Não, é o Simas. É o Simas e o Poucas. Não, é o Cris, porra. Porque não é o Cris. 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 Eu acho que é o Fris e o Poucas. Eu acho que é o Fris e o Poucas. Eu acho que é o Fris e o Poucas. É o Fris e o Poucas. Pô, eu sou agora o BR. É o Fris e o Poucas. É o Fris e o Poucas. Ah, você é melhor que a... Eu não... Eu não... Eu tô... Eu não tinha. Sabia. Felipe... Fala, não me diga! Mano, é o Branco. É o... É o Branco? É o Branco. É o Branco. Galera, galera. Galera, galera. Galera, agora é minha vida. Agora é minha vida. É o Branco, mas eu já voltei. Tô comendo o Fris e o Branco. Do lado do Corro. Mano, tá muito bagudo, mano. Galera, eu tinha acabado de tirar as câmeras e o Crazy tava morto nas câmeras e eu vi alguém saindo de lá, velho. Parece que era o Branco, Mano. É o Branco. Não é o Fris. É o Branco. Você tomou na Javiola. Tomou na Javi na cá... Hum... Eu acho que o Poucas é a Manelsa. Eu acho que é o Poucas. Eu tenho certeza que é o Poucas. Eu sabia que era o laranja. Sabia que era o laranja. Eu acho que ele matou logo o carinha que falou que era ele, mano. Se o cara foi inteligente, ele matou o carinha que acusou que era ele. Mano, vamos lá. Nem que não... Reportou agora. Suspeita. Laranja, fácil. Eu tô achando que o laranja tava parado lá na hora de fazer o reator. Boa, Caipira, liso! Tava fazendo o reator também. Só sobrou o Caipira aqui pra trás. Sobrou o Caipira, mano. É, ok. Engraçado que o Caipira foi direto no corpo. Calma aí, calma aí. Ô Caipira, você tava fazendo o que quando eu podia? Eu tava fazendo o reator. Eu tava no reator e eu tava vindo o corpo do... Mas o policinho já não disse que ele tava no reator? Não, mas não é isso. Vamos voltar no Caipira, mano. Não, eu tava lá no reator junto com vocês. Vocês são bons, cara. Vocês é muito bom. Vocês é muito bom. Mano, vocês é muito burro. Vai, é esse eu, mano. Eu sou brava, eu não querrei, mano. Fica vendo, eu não quero. Dois caiu. Não querrei. Agora, agora. Maldito. Eu achei um corpo aqui. Onde ele tava? Ele tava perto. Ali perto da árvore. Tava perto. O Messi careca viu o corpo e não reportou. Ele tava saindo. Eu entrei e o Messi careca saiu. Mano, eu juro pra vocês, velho. Eu tava lá agora, mano. Mano, eu juro... Ó, eu entrei e o Messi careca saiu. Mano, na boa mesmo. Eu não vi o corpo, velho. Cara, o bagulho tava no meio da... Na frente da task. Eu voto no Messi careca. Eu poderia falar que eu não tava lá, mas eu tava lá mesmo. Eu não vi o corpo, velho. Foi igual o Chris da última vez. Mano, eu juro, mano. Eu entrei e vi o corpo e você saiu, mano. Tá bom, não fui eu não, velho. Pior que não fui eu não, mano. Eu tava perto da árvore lá, velho. Não fui, mano. Ah, se não for você... Dá pra sua vez pra ter mais atenção. Tá bom, meu. Não fui eu, velho. Mano, eu vou votar no Dani porque o Crazy tá, tipo... Tá muito falando que ele saiu e tá achando que é ele, tá ligado? Mas se não for, eu vou me desconfiar do que ele. Beleza, velho. Mas não fui eu não, mano. Fica esperto no Crazy, velho. Eu esquifei meu voto. É certo. É certo. Beleza. Eu vou ter no cara errado, eu vou ter no Messi e roubou. Não, mano, não é possível. Não é possível, velho. Eu nunca vi isso aí, eu não acho que eu tô. Paulo, não traga assim. Paulo, de cada vez. O Arron saiu. O Arron foi o primeiro saiu. Mas cara, eu não fiz todo mundo. Tô matando assim de todo mundo. É, velho. O que aconteceu? Tava todo mundo junto e alguém matou ele. O Arron foi o primeiro saiu. Voltei no laranja. Ah, você tá... Não, eu vi o Thiaguinho. O Arron foi o primeiro saiu. O Marron foi o primeiro saiu. O Marron foi o primeiro saiu. Depois que matou o corpo. Olha o Marron demorando pra voltar aí. Mano, se não for o mestre careca, então... Mas o Thiaguinho tava junto? Ah, não é. Não, se não for... Se não for, já era. Não, se não for o mestre careca, já era. A gente já perdeu. Olha o meu. Talvez não. Mano, eu jogo muito. Eu jogo muito. Eu jogo muito. Foi eu que matei. Foi eu que matei. O Rosa matou na frente de todo mundo e ninguém viu. Eu matei na frente de todo mundo. Pronto, a partir de agora eu vou falar... Rapaziada, rapaziada, eu posso ser burro, mas os caras é burro e cego. Fala só isso, não vai dar muito eco. Obrigado. Tá certo. Opa, galera. Ah, não. Começou, foi mal. Mano, eu já vou fingir que tô fazendo a task aqui, tá ligado? Pô, mas já, mano? Caramba, velho. Eu sou o cara mais cagado desse mundo. Nem vi. Ciano! Eu tava junto com poucas, Ciano. Que pouca é, Ciano? Mano, eu fui lá pra esquina e eu não vi nada. O que? Ele matou na frente, ô. Ele matou nas minhas frentes, ô. Ele matou na frente, ô. Eu tava lá na O2. Então, eu tava lá na DM, eu tava fazendo o O2 lá na DM. Aí tu veio e me matou no pudim, ô. Olha a porra. Ó, ó, ó. Pra ninguém vir, saco, depois... Não, não, não. A gente tava lá na elétrica, fazendo as... Eu tava lá na elétrica, nós dois sozinhos. Não, eu desci pra... Peraí, uma pergunta. Quem tá aqui na calma e não tá no jogo é o Thiago, não é? Oi? O Thiago tirou a vaga do Carlos Daniel, mano. O Carlos tá no jogo e o Thiago não. Ah, eita. Oi, Thiaguinho. Tinha que tá só pro Carlos entrar, beleza, mano? Ixi. O que? O que que tá acontecendo? O Thiaguinho tá no jogo? Peraí, o Thiaguinho... Ah, não. O Thiago tá no jogo. O Thiago tá... Eu tô matando a polícia de raiva também. Onde? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Não, não, não. Eu achei ali na saída do... Onde fica as câmeras. Tinha alguém perto? Eu skipei ele, mano. Vamos matar o skip, nós não sabemos o que é. É. Vai aí. Ué, o que foi? Ué, o que foi? Eu vi ele parado pra sabotar. É o Marrom. Quem? Marrom? Eu vi o Marrom parado pra... Não, não é Marrom. Não é Marrom. Não é Marrom. Não é Marrom. Eu vi ele fazer o meteoro. Eu vi ele fazer o meteoro. É ele e tu, então. Mano, eu vou de Marrom, mano. Eu vou de Marrom. Eu vou de Marrom. Se não for... Mano, se pá é ele, o Iná, mano. Mano, mano. Ele tava... Mano, o Marrom tava... Parado. E tipo, quando ele tava parado, aconteceu essa sabotagem, né? É impossível. Não seja ele. Já era. Mano, cara, eu matei o Vô. Mas eu... Já era. Eu matei o Vô. Eu não sei o que é, mas eu... Eu não sei o que é, mas eu... Eu não sei o que é, mas eu... Ele tava parado. Eu não sei o que é, mas eu... Não, não. O que que vocês acham do... Não, não. O que que vocês acham aqui desses impostos aqui? O calor vai acabar o Marrom, os amigos divoraram. O que que isso táotheik? O que que vocês acham aqui? O que que vocês acham aqui? Tchau